E o nosso objetivo hoje é chegar lá naquela cruz, lá em cima do topo, que é a trilha que a gente vai fazer. Não sei como é que esse povo aguenta não. Eita! Conseguimos queimar o prato de cuscuz que comemos hoje no café da manhã. E aí galera, estamos aqui gravando mais um vídeo na Irlanda, dessa vez estamos na cidade de... Prey! É! Essa cidade praiana aqui, vou mostrar um pouco da praia aqui pra vocês. Como é uma praia tipicamente irlandesa, nessa cidade costeira. Essa cidade aqui fica a pouco mais de 25km de Dublin. É uns 40 minutos de trem. É um ponto de turismo muito frequentado aqui por os irlandeses e da galera que vem de fora também. Então vamos dar uma volta aqui, explorar um pouco mais dessa cidade. Hoje o dia está um pouco quente, né André? É, agora está fazendo 25 graus, a sensação térmica de 25 também. E muita gente hoje correu aqui pra praia, assim como outras praias também deve estar cheia de gente. Pra curtir um pouquinho esse calor irlandês. E aí é isso, hoje a gente está de folga do trabalho. Então aproveitou, né, pra curtir esse dia e aproveitar esse finalzinho, né, de verão. Vai chegar agora o outono. E é isso, vamos aproveitar e o nosso objetivo hoje é chegar lá naquela cruz lá em cima, no topo, que é a trilha que a gente vai fazer. Talvez anda um pouco mais, né, depende aí da coragem dos atletas aqui. Simbora galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A galera aqui tem curiosidade de saber como são as praias aqui na Irlanda. Eu acho que a gente já mostrou em Danleville, a cidade aqui perto, mas a praia é. A maioria das praias, não todas, né, mas a grande maioria, em vez de... Diferentemente do Brasil, que a gente tem aí areia, aqui a maioria são esses tipos de pedras aqui. Vários tamanhos, tem uma parte aqui de areia, mas muito pouco, mas nada impede a galera curtir a água, né. Cada um tem sua praia e aproveita do jeito que quer, né. A Andresa vai fazer o teste ali, ela tá corajosa pra ver se a água tá gelada, como é que tá, vamos acompanhar aí. Vamos ver aqui como é que é essa água, né. É a primeira vez que eu vou molhar o pé aqui nas águas irlandesas. Ai meu Deus! Ai, muito gelada. Muito gelada, Deus. E tem muita pedrinha também. Não sei como é que esse povo aguenta não. Tem uma ali, ó. Bom, e é porque agora tá no verão, né. Finalzinho de verão, mas eu acho que no inferno é bem mais frio que isso, meu Deus. Não, sem condições. Não dá pra mim. Então galera, enquanto a gente vai se preparando psicologicamente pra encarar aquela trilha ali até em cima, aproveita aí e vai deixando um like e vai comentando aí o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês acharam dessa praia aí. Sei que é muito diferente do Brasil, tem uma galera que gosta de ficar comparando, mas vamos deixar claro que cada país, cada local tem suas particularidades, né. Não estamos aqui pra ficar comparando, nem dizendo qual é a melhor, qual é a mais bonita. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de praia. E aí, você encararia? Eu não vou mentir que eu tô com saudade da praia João Pessoa. Sempre pra você que tem curiosidade de saber como são as praias do nosso Nordeste, da nossa querida Paraíba, tem um vídeo aí que a gente mostra lá a praia. Uma das mais belas praias do Brasil que é lá de João Pessoa. Eu espero que vocês também curtam lá, deixar o card aí sim pra vocês darem uma olhada aí pra quem não conhece, né. Como vocês viram aí no vídeo, eu tentei, né, fui lá ver como é que é a água daqui da Irlanda, mas minha gente eu não sei como é que eles conseguem não, porque é muito gelado. Pra mim, que sou acostumada com as águas lá do Nordeste, né, muito diferente. Aqui é bem gelado, mas eles gostam e eles dizem que depois do primeiro minuto dentro da água o seu corpo se acostuma. O negócio é você conseguir passar um minuto lá dentro, pra aguentar depois. Eu não consigo, molhei ali meu pé e pra mim já tá bonito, tem bom tamanho. Mas é muito bonito, muito legal aqui, esse sentido de novo, né, esse cheirinho de mar. Então o senhor ali, desde aquela hora que a gente chegou aqui, ele tá ali nadando, tranquilo. Só na suavidade, aqui na água gelada, já mergulhou. Ótimos graças assim. Tem a galera pegando um balde ali pras crianças, né. Eu não sei como é que as crianças vão conseguir fazer e tá sendo garoto. Eu achei que a gente tá fazendo isso não. Mas tem muitas crianças aqui. E hoje na praia. É, então vamos lá pra o que interessa, vamos começar a trilha. Tentar atingir o objetivo aqui. Porque é chegar lá naquela cruz lá em cima, que é o ponto mais alto aqui. Não, tá coragem? Sim, vai embora. Simbora, pra mais uma trilha aqui na Irlanda. Outra curiosidade aqui de Bray é que é considerada como uma cidade dormitório. Isso quer dizer o quê? Como os preços dos aluguéis, das acomodações são mais baratos que Dublin, né. A galera tem essa opção e muitas pessoas, pelo problema da acomodação que vem atingindo Dublin e toda a Irlanda. Tem optado por alugar os seus imóveis aqui, né. Além de ter o preço mais barato, seria um pouco mais fácil de encontrar aqui em Dublin. Então, eles trabalham e estudam lá em Dublin e vêm pra cá dormir. Mas pelo que a gente viu aqui, é uma cidade pequena, mas tem várias opções de lazer aqui. Como a praia, tem muitas opções de restaurantes, sorveteria aqui tem muitas. E com certeza seria uma boa opção pra... Se a gente fosse, por exemplo, se a gente fosse passar mais algum tempo aqui na Irlanda, quem sabe, né. É, fica só 30, 40 minutinhos de trem, então não é tão distante assim. E é mais tranquilo, né, bem mais tranquilo, bem menos tumultuado, vamos dizer assim, como Dublin por ser a capital, né. Mas, muito bom aqui. Então, fica aí a dica pra quem tá chegando em Dublin agora na Irlanda pra fazer intercâmbio, até mesmo pra morar. É... Procurar, né, acomodações em locais mais assim, afastados mesmo do centro da cidade. Que com certeza os aluguéis são bem mais em conta. Tá vendo aí galera, se embora nada das dicas de ouro aí pra vocês. Então, vai deixando o like aí e vamos junto aqui. Bom dia, bom dia, e você? Tudo bem? Yeah, tenha um bom dia aí. Tchau. Então, minha gente, aqui já no comecinho da trilha, né, a gente já encontrou aqui um bebedourozinho público, já enchi minha garrafinha, o Marcelo vai encher a dele aqui pra gente continuar. E hoje tá muito quente, então, tem que se manter hidratado, né? Bebam água, galera, se hidratem. A galera que fica só tomando cerveja aí, ó, não dá certo não. Vamos lá. Então, meu exercício aqui, estamos só no começo da trilha. A Andresa já vem se arrastando aqui, ó. Não, peraí, né? Meu amigo, o negócio aqui tá... tem que ser atualizado, viu, essa estatística de exercícios. Eu também não vou falar, apesar de tentar ir pra academia, mas subida é subida, né, galera? Pra colocar o fôlego em teste aqui, mas a paisagem ali atrás, massa. Como podemos perceber, tem umas partes aqui que são mais difíceis, né, pra galera subir aqui umas pedras mais índimes. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai conseguir, né, Andresa? Deus ajuda, né? Não tem de só ajudar a Deus, não, Andresa. Você tem que botar força também pra cá. A galera aproveita também pra fazer uma motobike, né? Aí é que a adrenalina de verdade, né? Pra subir... É pesado, né? Pra descer... Eu acho que é massa, né? Chega lá em cima, eu acho que eu vou tentar falar com eles. A opinião da esclata dessa empréstica. Tendo perigo. Eu não tenho mais esse pique, não. Mas eu vou ver se eu consigo filmar eles descendo de alguma forma. Vamos embora. Vamos embora que tá mais perto do que longe. A gente já tá... 70% eu acho aqui, ó. Ali já é a cruz. Mas se você saber que a cruz não é ao fim... É não? Os pensamentos já estão lentos aqui, galera. Vamos lá continuar aqui. É um exercício bom, diferente. Né? Sair da rotina. Conhecer um pouco mais aqui da Irlanda. Com certeza o que tem mais aqui é a verde. Né? E natureza. Simbora! Simbora andar! Simbora, menina! Simbora, menina! Eita! Bora! Faltando um pouquinho mais de estamina aqui. De vida. Mais você consegue. Bora! E aí, como é que tá? Essa vida fitness é difícil, viu? A gente tenta. Né? Tá bom. No final a gente tomou uma cerveja pra retorca. Tá vendo aí, ó. O pós-treino que ela tá pensando. Eita, meu Deus. É difícil, viu? Chegar no shape. Manter esse shape aqui tá fácil. Agora chegar no shape. Eu acho que a gente vai desistir. De chegar no shape. Não da trilha. Olha a pista aí da cidade. Porque a GoPro não dá o zoom. Mas eu vou dar um zoom agora com o celular. Pra vocês verem um pouco. Mais de perto do que a gente tá vendo aqui. Agora a brincadeira vai ficar um pouco mais divertida, né? A ladeira tá mais íngreme. Bora que tamo chegando. Tamo chegando. Chega. Eita. Quase, galera. Quase. Quero um acidente. Mais um. Cuidado aí, viu? Bora, Londres. Deixa eu brincar aí. Bruta não, ó. Eita, meu Deus. A galera da bicicleta ainda tá na luta pra subir. Mas só vai se eu descer. Adrenalinazinha. Vamos ver se eu pego eles ali. Lá de cima. Bora, Londres. Bora. Chegando na cruz. Lembrando que a cruz é uma das trilhas, né? Que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer uma trilha maior. Mas... Tô vendo ali que... Não vai dar muito certo, não. Vai, Londres. Tô vendo, galera. Olha aí, ó. Andres apagando todos os seus pecados hoje. Conseguimos queimar o prato de cuscuz que comemos hoje no café da manhã. Aquele cuscuz reforçado. Com ovos, presunto e queijo. Agora a gente vai seitar aqui. Pra fazer um lanchinho. Que eu trouxe umas coisinhas pra gente comer. Eita. Fazer um piquenique aqui. Olha que legal aqui do outro lado. Eita. Agora compensou, hein? Mar verdinho. Não sei se a GoPro tá dando pra pegar aí. Mas que paisagem, meus amigos. Não sei se. E aí Não sei se a GoPro. E aí 不好. E aí Tchau, tchau. Olha aí, um belo local para fazer um piquenique. Finalmente a gente chegou aqui na Cruz, graças a Deus. E a gente vai parar agora para fazer um lanchinho, né? Eu trouxe uma laranjinha e uns pedacinhos de bolo, porque a gente está muito fitness hoje. Mas é só desse lado aqui, né? Porque aqui o lado ali não tem nada fitness. Para manter a fitness. O equilíbrio, né? Vamos comer aqui para poder continuar, né? Porque agora tem que descer. Para baixo vai ser fácil, né? Mas eu estou pensando em fazer outra trilha. E aí? Topo? Deixa para a próxima. Vamos comer primeiro, depois a gente pensa. Tem perigo? Eita, meu amigo. É isso aí, galera. Um dia a gente vira fitness. Quem sabe? Né? Se a gente tiver subindo umas montanhas aí, que a gente tem uns projetos para fazer em 2024. Não vamos falar. Agora, mas já temos uns projetos aí. A galera que acompanha o canal. Vamos deixando um like aí. Vamos compartilhando com a galera. Vai chamando o povo aí, que 2024 promete, né? Vocês vão ver. Então, chegamos aqui no ponto mais alto da trilha, que chama-se Bray Head, ou a cabeça de Bray. Ela tem esse cruzeiro aqui, essa cruz, e fica a 241 metros de altura, a da cidade. Essa trilha aqui que a gente fez. E é o ponto principal dessa trilha de Bray. Existe outra trilha que liga Bray a outra cidade aqui vizinho. Qual é o nome da cidade? Greystones, mas está interditado. Eu acho que, pelo que eu li, aconteceu uns deslizamentos. E aí eles interditaram a trilha que vai de Bray até Greystones. Mas também o pessoal disse que é muito legal de fazer, mas está interditado. Está vendo, galera? A gente não vai fazer porque está interditado. Não é porque está com preguiça não, meu. A gente está disposto aqui, mas quem sabe numa próxima oportunidade aí a gente faz, né, André? Agora já são seis horas, mas o sol continua ali. Mas já dá para sentir que está ficando um pouquinho frio o vento, né? Mas a gente vai ainda continuar para ali, ó. Vamos ver o que tem para lá antes de descer. É tudo que sobe e desce, né? De alguma forma, né? Vamos lá dar um rolê ali por trás dessa pequena montanha aqui. É o caminho interditado aqui, como a galera falou, não podemos mais passar aqui. E se passar, a responsabilidade é do irresponsável. Não é, Andressa? Sim, sim. Está vendo? A gente tenta, galera. Só que... Quero ainda. Será? E o Arona? Ah, é porque aqui é uma fazenda. Ah! Isso aqui é uma propriedade particular. É uma fazenda. Você está vendo ali, ó. Uma vaquinha ali, ó. Um poste. É. Para invadir a cerca da galera aqui. Não dá certo não. Tem uma cerca aqui, ó. Se bem que está vindo uma galera ali, hein. E aí? O que é que você acha? Vai ou não vai? Ah, espera aí. Pode passar. Só que... Só que... Só que ele está avisando que pode ser que encontre algumas vacas, porque é uma propriedade privada, né? E está pedindo para os cachorros ficarem em controle, né? Dos seus... Dos seus proprietários. E que a partir desse ponto, o dono da fazenda, ele não tem responsabilidade por... Nenhum dano, né? Que possa vir a ser causado para as pessoas que estão fazendo a trilha. Ó, essa parte aqui é bem parecida com o voo. Quem curtiu o vídeo aí, assistiu. Lembra lá daquela parte lá da chuva. Muito massa. Muito semelhante aqui. A mesma vegetação. As flores. As pedras. D massa. Aqui os primeiros vestígios dos habitantes do local. Tá vendo aí, Andrés? E os vestígios humanos não educados. A gente acabou entrando na trilha. É isso aí para mostrar para vocês. Vamos ver onde é que vai dar, né? Estamos só seguindo aqui o caminho. A gente acha que vai dar lá na outra cidade, lá em Greystones. Por quê? Porque o GPS não está funcionando aqui. Está sem sinal. A gente está seguindo a trilha. Já faz, por quê? Mais meia hora. Então, pelos cálculos. Das informações. Que a trilha é pelo dia 1 hora e 40. A gente deve estar no meio da trilha. É isso aí, ó. Vamos ver o que é que dá. O que é que dá é que a gente tem que ir, né? Já está aqui. Bora lá. O cachorro ali, ó. E essa dali, já é a cidade de Greystones. O fim da trilha. É. Olha aí, piscou, chegou. É. A galera aqui, meu amigo, está preparada. Uma trilhazinha dessa aí não é mais nada para a gente, não. Não é, Andrés? Agora vamos procurar a próxima para fazer. Porque agora a meta é fazer uma trilha por semana. Isso aí eu já não garanto, viu? Por mim, eu garanto. Mas, essa aventureira aí, vocês lembram, né? Quando a última vez que a gente fez uma trilha, foi quando, em abril? Foi em Rolf. Quem não curtiu ainda, mas... Também na trilha de Rolf a gente pegou vento, pegou chuva, pegou sol, frio. Então, resumindo, essa trilha aqui foi mais suave, né? Sem chuva, sem vento, só algumas pedrinhas no meio do caminho. Vamos parar da Rolf. E aí E aí Outra informação importante É que todos os anos acontece o festival internacional do ar O que é isso? A mancha da aviação de todo o planeta vem pra cá Pra curtir alguns aviadores que fazem aquelas manobras Tipo a esquadrilha da fumaça aí no Brasil E também belos ultramodernos e tal Das forças armadas Tudo acontece aqui no céu dessa cidade A gente andou mais um pouquinho lá da cruz E estamos indo na direção de Greystones E aqui no meio das duas cidades tem esse pilar trigonométrico A galera vem aqui só pra tocar Deve ter alguma mandinga aqui Eu vou tocar também Não sei o que é amanhã Eu já procurei aqui algumas informações sobre esse pilar Mas não apareceu muita coisa não, minha gente Fala que ele está no meio do caminho entre Bray e Greystones aqui à minha direita Ali naquela direção são as montanhas de Wicklow Também muito famosas, né? A gente tem que ir lá depois de novo E é isso Aqui também fala nas pesquisas que antigamente o pessoal usava esse ponto aqui como um ponto Pra se reunir pra beber Eu acho meio inusitado a pessoa ter que andar Mas é massa, né? Fim de detalhe aqui A galera vem com as latinhas aqui Fazer um churrasquinho Dá pra trazer aquelas churrasqueiras portáveis pra cá Fazer um luau É massa aqui em cima, hein? Então, mas eu acho meio complicado Depois pra você voltar Depois de ter tomado umas cervejas Pra fazer a trilha todinha de volta, né? É, realmente aí é um pouco Mas o que importa é curtir E o ponto também que a gente chegou aqui mais Fiz um ponto histórico Aqui da Irlanda E tá aqui Vila Trigonométrico É E o belo pôr do sol ali já Começando Tchau 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 E no meio aqui da trilha encontramos essas artes de pedra aqui O nome do Monumento Estonia Arts Traduzindo no literal Artes de pedra São esses mancos de pedra aqui que a galera pensou fazer Mas aqui tem um visual massa, a galera ali praticando canoagem, ali é legal também Mas vamos lá, ainda falta um monte para chegar ali na cidade, bora Andrida, vamos embora Vamos lá, ainda falta um monte para chegar ali na cidade Estamos chegando na civilização, estamos quase, Andresa Força, força, Andresa aqui no GPS Falta uma hora Ainda falta uma hora Tivemos problemas técnicos no meio da trilha Estamos mais perto do que longe agora, não é? É, né? Segundo o GPS aí, não é mais fácil Agora está parecendo The Walking Dead Saiu um zumbido aí dentro do mato, Andresa? Pensou? Dei ideia não Terminamos a parte da natureza agora, estamos no asfalto, calçada aqui para... Mas é porque a gente chegou no ponto que não podia mais passar, né? Aí a gente teve que mudar a rota e estamos indo aqui pela estrada mesmo, até a estrada que dá em Greystones Se não fosse a interdição lá da trilha, a gente já estava lá Mas fazer o que acontece, né? Caminho mais longo, né? Mas mesmo assim não deixa de ser legal Olha aí como são as estradas no interior da Irlanda Estreita Lembrando que aqui é a mão inglesa, né minha gente? Então quando a gente pensa que está indo eles estão voltando Quando pensa que está voltando eles estão indo Saindo do meio do mato aqui mais uma vez Entra no mato, sai na estrada Chegando 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 Que legal aqui, ó Pá Da trilha Entra trilha Sai trilha Mudando os cenários aqui Mas sempre com muita gente Legal Uma casa em ruína ali, ó É Onde chega, né? Não Não sei, né? Chegamos galera Finalmente Depois de treze quilômetros E algumas O que a gente fez, né? A trilha Espero que vocês tenham gostado Não esquece Não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos E ativar o sininho para receber as notificações de vídeos Então, é isso aí Até a próxima Valeu! Tchau